E aí E aí ela não abre a porta imagine ela que entra mano que bicho bizarro é esse pingüinho olha isso calma apaga apaga liga o lampião liga o lampião Sai, bicho feio! Coisa feia, mano, querido! Vai pra lá, rapaz! Nossa, parece coisa ruim, mano! Parece um... aquele negócio lá, rapaz! Sai! Salve, galera! Caramba, ele seja bem-vinda a mais um vídeo no canal, rapaziada! Estou aqui no local, mano, é sério, tá acontecendo essa casa aqui. Aqui é um sítio. Minha esposa veio aqui ontem à noite. Desciamos uma cabra, ou um bode. Não tem definir o que é, porque a gente não chegou nem perto. Porque esse bicho ficou observando, igual eu tô observando vocês aqui. Caramba, a gente! Ficou tanto medo, a gente acabou saindo do local, né? Ficou quase quatro horas dentro dessa casa, em bares de chuva. E até que tá chovendo agora. O que tá acontecendo aqui, gente? Um monte de sítio em volta. Tem um sítio aqui onde nós estamos agora. Tem um sítio lá na frente, tem cachorro, animal, galinha. Então, esses bichos desses sítios, tá sendo vítima de uma criatura, um bicho desconhecido. Tá matando esses bichos de um jeito bizarro. Sabe o jeito? Sugando o sangue desses bichos. Esses bichos estão parecendo secos. E nós veio no local investigar. Ficando no local pra ver que bicho que tá atacando esses bichos aí. Até que tem uma pessoa que foi vítima desse ser aí, que a gente não sabe o que é. A gente passou a noite ontem e precisou uma cabra, um bode. Não dá pra definir que a gente não viu. E ficou encarando a gente. Ela fez coisa bizarra, bizarra, nesse local. A gente voltou novamente. Mas a minha esposa não veio por segurança, porque eu vi que a coisa ali tá tensa, tá perigoso. Então eu vi eu e o El, que tá aqui na câmara, né, El? É isso aí, mano. E vai entrar agora. Agora são exatamente oito e pouco da noite. Fica até amanhã cê. Se algo acontecer, a gente vai sair até antes. É só pra ver, mano. Só uma dúvida. Será que a cabra ou o bode tá aterrorizando esse local, matando esses bichos? Porque essa cabra, pessoal, ela não é um bicho normal igual as outras. É diferente. Ela é esquisita. É sinistra. Isso que tem medo. Tomara que seja ela. Não trouxe nem arma, não trouxe nada. Porque, querendo ou não, o cara falou. Se precisar, é só dar um grito. Porque tem um monte de casa. Vocês podem ver, gente. Tem uma casa aqui, uma casa ali. Pode afirmar aqui, ó. Tem uma casa aqui. Tem um carro aqui, ó. Tem um monte de sítio aqui próximo. Então vamos entrar. Vamos alojar na casa antes que a chuva engrossa. Vamos lá, então. El, chegamos aqui, El. Aqui é o local que eu tava... Eu e a Luiza aqui ontem. Vou até iluminar um pouco aqui, ó. Peraí. E aqui, peraí. Aqui tem terra solta. Peraí, eu vou até ligar essa lanterna aqui. E aqui, peraí. Aqui tem terra solta. Peraí, eu vou até ligar essa lanterna aqui. Ó a coisa, deixa o carro aqui. Não vai de a pé. Não, não tá doido? Se tiver uma coisa ali na casa, a gente tem que correr pro carro. Mas eu acho que tá tão pequeno pra nós ir. Peraí. Ah, mano. É que é difícil mesmo. Peraí, tem que pegar embalo. Não tá propício não, velho. Você vai ter que pegar embalo de trás. Agora é a primeira até o final. Foi. Ai. Oxi. Que nem você falou, parece que é um sinal que minha pai vinha aqui, né? Você vem aqui, ó. Vou mostrar pra você, ó. Aqui é a casa. Ela apareceu nessa janela aqui, ó. Dentro da casa. Aqui na janela. Não sei como ela entrou. Apareceu na janela lá. Ela fica andando aqui em volta da casa. Essa cabra. Entendeu? E essa casa aí da frente? É a casa onde o cara morava. Ele saiu daí por causa desse bicho que não sei se é cabra mesmo ou pode ser outro bicho. Não sei pra ver. Tranca o carro. Calma. Peraí. Oh. Você ouviu? Eu ouvi. Você ouviu? Ouvi, tem alguém? Não é aqui não. É lá, ó. Tem um carro lá embaixo, ó. Deve ser vídeo lá. Ó, foi essa casa aqui. Vou mostrar pra você, quer ver? Vem aqui ver. Ó. A casa tá aqui, ó. E a Luiza entrou aqui dentro. Aí viu o bagulho naquele quarto ali, ó. Apareceu ali. E ele ficou em pé. Mas saiu correndo, né? Entrou no carro. O carro tá bem aqui onde eu deixei agora. No vidro. O bagulho tá na cabeça aqui, ó. A cabeça aqui. A cabra não tem como ficar ali aqui, não. Ah, meu Deus do céu. A cabra... Você sabe que o truou? Mano, e uma cabra geralmente não é desse tamanho aqui, não. Abaixa mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. O máximo aqui se for uma gigante. Mas tava dessa altura. Mano, eu fiquei curioso agora, viado. E... Aqui, ó. É a casa do homem. Que me chamou. No Instagram. Ele que tem uns animal lá no fundo, lá. Mas o animal não tá lá mais, porque ele tirou tudo pra não perder mais animal. É aqui no fundo aqui, ó. Vamos dar uma olhada no fundo aqui. Não, eu nem cheguei lá no fundo. Vamos dar uma olhada antes de entrar, nojento. Ó, é essa casa que é trancada. Ele falou que tem móveis aqui dentro ainda. Então por isso que ele não deu a chave. É sinistro, né? Olha, ó. Olha lá dentro da casa pra você ver. Vai lá dentro da casa. Ó, esse vidro aqui, ó. Ele comenta pela mensagem. Eu tenho que conversar com ele pessoalmente. Não conversei com ele ainda. É. Ele atirou na criatura que tava aqui, ó. Tava aqui no perto dessa mata aqui, ó. Ele tirou a criatura de espingarda. Aí acabou acertando aqui. Caramba, véi. Aham. Nojento. Mas só que ele não sabe definir que criatura que é, porque foi muito rápido. Entendeu? Aí o cara que é o pedreiro, né? Que tá fazendo essa casa. Tá reformando aqui, vai. Ele vai sair dessa casa pra ir naquela lá. Que tá reformando. Tá vendo que é uma casarão muito grande mesmo. Então o quintal ali. O cara falou que viu. O cara que tava rebocando. Que viu uma... Uma... Um ser... Igual uma cabra aqui. Falou pra mim. O... O dono dessa casa. E essa cabra ficou encarando ele. Ficou com medo e foi embora. Tipo... Pra mim é uma cabra. O cara vai fugir de uma cabra. Entendeu? Então ela tá aparecendo. Direto. É. É. Então apareceu uma vez, mas... A cabra... Será que a cabra pode ser essa criatura? Mais opinião. Não. O cara abandonou teu carro pra trás. O carro tá estourado e o motor fundiu. Daí deixou o carro aí. O carro tá estragado. E depois não voltou mais aqui. O cara não querer trocar. O cara não querer levar de volta esse carro. Ah, tem mais. Tem mais. Quando a gente chegou aqui, a Luiza ela viu... Olho vermelho. Bem aqui na mata aqui, ó. Ela viu dois olhos vermelhos. Aí eu fui me segurar e ela me viu também. Olha lá, ó. A casa dos bichos. Bem ali, ó. Que ele encontrou um monte de bicho morto. Tipo... Sem sangue. Sugaram sangue. Sugaram tudo o sangue do bicho. Mano, que bagulho louco, viado. Agora eu vou mostrar a casa pra você ver aonde que o bicho apareceu. Vou trancar meu carro aqui. Ó. Pera aí. Ó. Vamos tomar muito cuidado. Porque a casa tá cheia de objetos que estão construindo. Então, pra não estragar nada, ué. A casa é grande pra lasqueira, mano. Apareceu aqui, ó. Pera aí. Bem aqui, ó. Ó. Aqui é tudo. Tá cobertando. Apareceu aqui, ó. E eu tô lá dentro com a Luiza. Apareceu aqui, ó. Mas essa janela tava aberta. Quando nasceu daqui ontem. Sabe o que o dono veio aqui hoje? Eu só vou olhar aqui. Só pra ver se tá aqui. Ó como aqui é grande. Ó pra você ver. Apareceu nessa janela também aqui, ó. Não sei como. Ela apareceu aqui. Ó. Até reforçou naquela casa. Pior, né? Tá até reforçando. Tá até reforçando aqui, ó. Pior, ele mandou colocar isso aqui. Por que que você acha que ele mandou colocar isso aí, hein? Porque tá comendo alguma coisa que tem por aqui. E é capaz de... A gente até ouve. Olha a mata, ó. Olha o tamanho da mata. Tá tomando a roupa bem ali. E é isso, mano. É um bicho que tá vindo aqui. Mas, ó. Eu não vi nenhuma cabra, nada. Agora vamos ver lá dentro. Lá dentro que... Será que ela pode estar lá dentro da casa? Tá lá, pino, por causa da... Se ela entrou ontem... Comigo e a Luísa lá dentro... Sem a gente ver... É capaz dela tá. E agora, mano? Cuidado, meu filho. Vem com ele. Olha. Parece que um animal dormiu aqui, né? Parece que um animal dormiu aqui, ó. Parece que um animal dormiu aqui, ó. Ele pode ter dormido aqui, ó. Olha a maineça. Aham. Você pode ver que tá essa parte aqui tá mexida, ó. Sim. Essa parte que tá mexida. Fica esperto. Vamos abrir a casa primeiro. Por segurança. Tá vendo aqui? É que é todos os pedreiros que arrumam a casa, ó. Tá tudo aqui guardado, ó. Ontem, quando eu e o Luiz tava aqui, esse vídeo não tava quando a gente chegou. Depois... Ele tava aqui dentro, né? E foi isso aqui, ó. Aqui? Pera aí. E aqui, ó. Ó. Você viu? Olha lá a porta reforçada também, ó. Caralho, tá reforçando tudo. E a casa é super grande, tá? O que foi? Esse resto de feijão fuçado aqui. Tá fuçado isso aqui, ó. Eu não cheguei a ver. Tá mesmo? Como se um bicho estivesse... Cabra. Tentando comer com a boca, né? Isso aí. Cabra come isso aqui? Come. Feijão? Come. É alimenta, congento. Quem deixou isso? Não, não é ela? Não sei não. Será que o dono deixou isso aqui pra cá, pra... Acabou esquecendo na hora das pressas? Tá vendo? Por enquanto não vi nada, nada. Apareceu aqui, ó. Eu usei até esse pau aqui, ó. Pra ameaçar ela, pra ela sair, pra espontar ela, sabe? Usei esse pau aqui, ó. Apareceu bem ali na janela ali, ó. E ficava olhando pra gente. Ficava olhando. Tá vendo? Tá vendo? Mas isso aqui é nojeto. Essas cadeiras aqui. Tá vendo que eu não cheguei ontem aí? Ah, por enquanto não tem nada. Não sei o que eu vi ontem. Ó o barulho de cachorro lá fora. Isso aí é louco, mano. Vai... É muito aterrorizante, velho. Deixa eu ver... É pra qualquer ou não. Eu sou... Eu nasci na cidade. Pra eu morar esse dia... De vez em quando dá um medinho. Tá reformando tudo aqui, ó. Um bar de um banheiro grandão ainda. É, mano. Por enquanto nada. Ali no fundo, no mato ali, ó. Aonde que... Ele não... Ele não conseguiu aonde ir ao local, mano. Você fechou a porta? Não tinha fechado a porta. Eu entrei, mano. Nem lembro. Eu não lembro que eu fechei a porta. Acho que deixei aberto. Porque a gente nem entrou pra fechar. Mano, essa porta era fechada. Eu juro que eu deixei essa porta fechada. Mas sei que foi o vento, não? Não venta, ô nujento. Tá chovendo, não tá ventando. Pra reforçar a porta. Pode ser... Ah... Nem vento tem, né? Não tem vento, não. Tá choviscando só. Eu acho que a gente pode ter fechado ele e não percebi. Vocês também estão achando? Eu não lembro. Vou ver na gravação. Vamos ali no fundo ali. Vou pegar até um pau, mano, porque é meio do mato, mano. Então é risco. A gente vai ver alguma coisa lá. Vamos ver aonde que ele foi atacado esses animais. É no fundo aqui, ó. Vem, cola aí. Que susto. É o cachorro. Não tem como ir lá no fundo não, hein. Olha lá, ó. Não tem como ir no fundo não. Vamos esperar dentro da casa. Se não é ver alguma coisa, a gente liga as câmeras. Vamos. Eu tenho que entrar dentro dessa casa. Vou entrar dentro da casa. Talvez seja mais seguro. Bem mais seguro. Ou dentro do carro também. Vamos ficar aqui, ó. Vamos deixar a porta aberta? É, deixamos. Vamos encostar na porta, por segurança nossa. E vamos ficar ouvindo. O que foi? Vamos esperar agora. Vamos arrumar um banquinho aqui, ó. Pera aí. Eu vou sentar em algum canto aqui, véi. Será que ela vai aparecer durante a noite ainda, né? Será que ela vai aparecer durante a noite ainda? Não, eu não sei se vai aparecer. O que que é? Pode ser a cabra, entendeu? Mas não sei se é a cabra, se é uma outra criatura. Mas eu sei que ontem ela apareceu. Entendeu? Olha que janela é essa. Por isso que... Olha ali. Passaram arame. Trancaram arame com arame, ó. Para ninguém abrir mesmo. Tem muita coisa estranha aqui, né? Tem muita coisa acontecendo nessa casa. Rapaziada. Tá eu e eu aqui, ó. A gente vai ficar aqui a noite. E vamos ver se não vai aparecer alguma coisa. A gente chegou aqui. Não vimos nada. Deu uma volta na casa inteira. Encontrei uma pista. Parece que tem um bicho dormindo ali naquela areia ali, ó. É. E ali tá permitido, né? Tem um lotinho ali. E nós vamos desligar a câmera aqui para nos carregar. Porque depende das câmeras para mostrar tudo detalhe. Não é preciso mostrar para o morador dessa casa. E como eu não consegui falar com ele, eu nem sei se ele tem cabra. Entendeu? Mas a cabra foi que deixou eu com medo. Que isso? Passarinho? O barulho estranho. É passarinho. É passarinho. Sinistro aqui, hein? É. Oxi. Cadê o barulho? Tá dentro? Isso tem aqui, ó. Tchau. Vamos fazer um... Vamos fazer um... Vamos analisar um pouco a... A... Esse barulho tá fora. O cachorro... O cachorro tá... Não, não vem com a câmera, não. O cachorro... O cachorro tá agitado, mano. O cachorro tá agitado. Vai, then. Mano... Será que é... Será que é cachorro que você... 표정 alguma coisa? Tem que ter visto. Olha só de desesperação. O cachorro ali, ó. Olha o cachorro lá. Olha o cachorro lá. É cachorro lá. O cachorro viu alguma coisa. Ouviu alguma coisa. Auí, auí, auí. Ei... Olha o cachorro ali. Olha, tá vendo alguma coisa. Não é, gente? gente tá vendo tá vendo alguma coisa o cachorro morrer a gente não acho que é o cachorro lá fora mano que susto manão gato não é a cabra em gosto de carta aqui ó a cor uma cor é igualzinho a cor é igual o gato tá querendo entrar aqui dentro tá com medo de alguma coisa ele viu a coisa ele viu a coisa segura um tempo me faz um favor mira pra cá mesmo só vou arrumar aqui ó a câmera senão se eu correr vai cair cachorro cachorro vazou o gato pareceu que ele entra aqui dentro de medo pode ser a cabra ou pode ser outra coisa mas vira alguma coisa de calor a boteia do cachorro vamos lá ver peraí tá com um apião aí tá usando um apião? tô tô pode usar usamos uma lanterna? tá funcionando uma lanterna? tá ah pode usar uma lanterna olha o gatinho lá olha o gatinho olha olha o gatinho olha olha mano esse gatinho vê Basically Karl no chifre tá vendo em volta da casa. pra cima com a direcção mano? Olha só, mano, caraca, gente, olha a neblenda que tá dando, é a cabra, velho, bode, sei lá, mano, tá, olha, mano, acho que tá vindo do meio do mato aqui, mano, a monta alebrina, velho, aqui, não, mas tá fazendo eco, mano, no mato, não tem nada aí não, tem de volta da casa, cuidado, cara, muito cuidado, tá aí, mano, tô vendo nada, mano, ô nojento, ô o barulho dela, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, ó, ué, é a cabra, a cabra tá aqui de novo, mano, se ela tá aqui, por que ela tá aqui, será que é a coisa que tá atacando os animais, respira a fundo, mano, não vamos de uma vez, vamos na cautela, ó, se nós ver ela ali, tá vindo daqui, ó, ó o barulho, ó, tá perto, mas se ela ver a gente, correr atrás da gente, vamos pular o muro, pula o muro e cá tá rumo, a minha chave do carro tá aqui, ó, o carro tá trancado, caramba, o cachorro latindo, peguei, os cachorros devem passar perto de eles, tem alguma coisa ali, pode ser a cabra, ó, o gato nem tá ali mais, ó, ó, meu Deus do céu, tá ali, ó, tá por ali, ó, o cachorro tá agitado, ó, o cachorro agitado, tá vendo, caramba, mano, tá muito perto, o bicho tá perto, calma, ó, tá vindo ali, ó, atrás da casa, ó, atrás da casa, tem uma área lá atrás da casa, ó, tem uma área atrás da casa, tá vindo da lá, tá do outro lado, a gente, se nós for no mato é risco, vamos pelo fundo da casa, mano do céu, tô nervoso, velho, ó, tá vindo, ó, ó, a cabra, tá vindo do fundo aqui, ó, quer ver, ó o barulho, ó, tá vindo do fundo da casa, e é bem naqueles matagais, ó, lá onde eu mostrei a casinha de animal lá embaixo, tá vindo de lá, ó, é risco de lá, hein, lá no fundo da casa é tão cômodo que eu não mostrei pra você, dá pra vir por lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, caraca, mano, tá vindo, tá vindo do fundo da casa, sério, tá vindo do fundo, peraí, Pega uma coisa, mano. Pera aí. Aqui só pode evitar o bicho vir em cima da gente. Ó, tá vendo? Tá vendo do fundo, ó. Essa cabra tá afirando. Nem pode. Calma, calma. Mano, pode ser... Pode ser cabra mesmo. Mas será que essa cabra tá matando esses animais? Deve ser. Aquele gato corria perigo. Corria perigo e o cachorro ficou quieto. E não para. Já vê que eles nem medo da cabra. Porque sabe o que eles vão fazer. Ela tá ali, ó. Olha o barulho dela. Se ela vir em cima, não vamos separar não. Vamos enfiar isso aqui lá nela. Tá pertinho. Gente, calma. Será que pulou a área ali, mano? Mano, velho. Ela pulou a área ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tá vendo do fundo. Tá naquela porta ali, ó. É. Tem um... Mano, esse pau aqui não vai segurar muito, não. Desce. Uma lanterna. Vou e... Ai! Uh! Uh! Certo, mano. O certo é ver esse bicho e seguir ela pra ver onde ela tá indo. Se ela tá matando esses bichos... Ela pega e ela pega e fala... Ó o barulho de novo. Ai! Parou o barulho. Parou o barulho. Parou o barulho. Parou o barulho da cabra. Só porque ela chegou perto. Peraí. E pode entrar ali, ó. Ó. Tem muito alto aqui, ó. Se prepara, eu vou abrir aqui. Quase. Três. Calma, calma, calma. No jeito. Eu vou ter que eu abrir aqui. Calma, calma. Ei. Calma, calma. Cuidado. A porta tá aberta? Aperta. Que bicho é esse, mano? Ué! Tem um bicho aqui, ué! É o bicho, ué! É o bicho, ué! Ele tá aqui! Calma, gente. Calma. Calma, velho. O bicho tá aqui, mano. Ó, não saiu nas costas. Você abriu a porta pra entrar. O barulho tá vindo aqui, mano. O barulho parou do nada. Tá vindo aqui o barulho, ó. Oi! Ouviu? Viu, velho? Calma. Entrou na casa. Mano, fez dentro da casa. Fez atrás de nós? Não, ué! Cuidado! Tem, 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 tem. Quem é? Por aí? Ela entrou. Vamos, 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 vamos. Vem no quarto, vem no quarto. Eu olho o corredor. Vem no quarto. Eu ouvi o barulho aqui dentro, mano. O El, ele tá aqui, o El. Tô falando que esse bicho tá aqui. Ele não pode perder o controle, viado. O bicho tá aqui. Só que a porta abriu ali, mano. Tem coisa. Vou tomar cuidado, né? Vou fechar a porta de novo. Vou ter que fechar. Vim. O que foi? O que foi, Wel? O que foi? Caramba. Calma. Mano. Chupa o sarro. Chupa o sarro, velho. É feio. Tem caramba gente, mano. Pera, pera. Fica em silêncio pra ver o que ela faz. Fica em silêncio, vamos ver o que ela faz. Ela tá encarando a gente, fica em silêncio. Mano, ela tá encarando a gente, mano. Falei pra você, velho. Que bicho bizarro, mano. Fica em silêncio. Ahhhh. Mano do céu. Calma, Helio. Calma, calma, calma. Digo eu. Vem aqui pertinho? Não, não. Apaga, apaga, apaga. Pra ver se ela foge. Vamos bem de pertinho. Vamos com a luz bem fraquinha. Mano, que coisa fia, velho. O cara é da spade. Mano, olha o olho dela. Vamos bem de pertinho. Por que ela tá encarando a gente? Mano, é um animal, véi, isso aí. Sai, bicho! Nossa, que derrado que ele fez! Pinguim. Mano, vamos sair da casa daí. Não, calma. É um animal, mano. Também é um animal, não tem como ter medo de um animal. Feio e nojento. É, cabra é feio, mas encarando é feio. É um animal, mano. Não mete um pau na cabeça desse bicho aí. Será que esse bicho invocou com a gente? Para aí. Sai! Ai! Ai! Ô, ele tá encarando o seu, velho. Tá encarando o seu, velho. Ele tá a gente encarando. Calma aí, bicho feio. Eita, peguei. Até peidei, mano. Não tem como. Mano, nojento. Pelo amor deusinho. Ai, cara. Sabe o que tá aparecendo? Aparece... Tá possuído, mano. Olha o chifre dela, viado. Pinguim. Pinguim. Vem. Tá doido? Tá com medo, rapaz? Eu não vou correr, não. Não vem aqui pra fugir de bicho, não. Que não seja a criatura que tá atacando o pessoal aí. Cadê ele? Cadê ele? Foi pra lá. Será que ele foi lá pra casa? A casa tá trancada, não dá pra... Acho que ele foi pro mato. Mas é uma cabra, você viu? É uma cabra e um bode, hein, mano? É uma cabra. É uma cabra. Cabra mesmo? É uma cabra bem macabra, velho. Foi pra lá, ó. Ó. Essa porta aqui abre. Ah, vem. Tá ouvindo? Tô. Ah, tá. Ela foi pra baixo. Ela correu lá pra onde, ó. Com celeiro, com garantia. Sim. Ah, mano. Será que vira pra lá? Tá ouvindo? Olha. Olha lá, ué. Tá vindo lá da casinha, lá embaixo, lá, ó. Ué. Pra nós lá... Não vai ter que pular aqui? Eita porra. Tá na casa. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Vou pular aqui. Olha, ó. Tá ouvindo? É lá do celeirinho, lá, ó. Tá ouvindo? Já é debaixo o barulho, ó. É a saiu da janela e foi pra lá, ó. É a cabra, é a cabra. Quem vem? Só quero ver se é a cabra que tá fazendo risco pros animais. Vem rápido, vem rápido. Vocês vão tomar cuidado, mano. Se o bicho pulou em cima da gente, ou a gente corre junto, ou enfrenta junto. Olha. Barulho de sapo, barulho de cabra, barulho de tudo. Meu Deus do céu. Olha o caminho aqui, ó. Passou aqui, ó. Tá até batido. Aqui é a pata dela ali, ó. Olha lá, afundou um pouquinho ali, ó. Ai, caramba. Ela tá lá dentro do celeirinho, mano. É, agora nem sei se tem animal aí. Diz o cara que levou tudo animal aí. Oi. Ela tá pertinha. Eu acho que ela deve tá atrás ali, ó. Dentro do celeiro. Eu acho que ela deve tá atrás. Ou dentro do celeiro. Vamos bem devagarzinho, mano. Tem um sapão aqui também, hein. Será que tem um rio aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Onde ela passou aqui, ó. Ó. Batida aqui. Tô batida aqui de caminhada. A mata é alta aqui, ó. Vai na frente aí, velho. Vai na frente agora aí que eu vou fazer as costas aqui. Tem um rio aí embaixo. Tá ouvindo? Parece que tá fazendo mais baixinho, velho. O que é isso? Que bicho é isso, velho? É cabra, é sapo. Que... É um monte de... Dicho estranho aqui. Tá fazendo um barulho meio estranho ali, ó. Ô. Ô. Peraí, peraí. Vamos... Vamos entrar preparado. Não vamos entrar de cara, não. Aqui, ó. Olha lá atrás do celeiro. Ué. Dentro da tarde tá fazendo essa porra da cabra, ó. Olha lá atrás do celeiro. Mano, vamos junto. Vamos lá junto. Olha dentro. Dá pra... Dá pra entrar? Ai, tá cadeado. Vem junto. Viu? O barulho de estralo? O que que tem aqui dentro? Um caracadinho aqui. Vem. Dá pra ver, mano. Não tá vindo nada. Tá vindo daqui, ó. Tá vindo? Olha, correndo. Atrás aqui, nojento. Cuidado da casa. Cuidado da casa. Não tem como vir, mano. Não tem como ir para o outro lado. Cuidado. O que que tem aí dentro, mano? Ó, aqui. Aqui é onde cuida de galinha, não é? Você ouviu? Eu ouvi. Ô, isso aqui é um... É um... É um viveiro? É de galinha isso aqui. Não tem... Mano, tem nenhuma galinha aqui, não. Aqui já deve ter atacado tudo, nojento. Como que esse cara entrava aqui dentro? Mas quem fez barulho, viado? Se não for galinha... Opa! Olha ali, olha a galinha lá. É um galo ali, mano. Galinha. Parece que esse circo só tem cor branca. Gato branco, cor da cabra. Tem a galinha, cor da cabra. Pô, mas isso ali não é uma galinha, não. Aquilo ali é um... Peru? Peru, eu acho. Peru, não tem aquela... É, não. É um peru. Galizé? Galizé é pequeno. Eu não lembro como é que é o nome daquilo ali. Os escritos devem saber o nome. Pera aí. A cabra tá querendo matar esse bicho aqui? Tá vendo, bro? A cabra aqui tá... Esse bicho tá enfrentando nós, hein? Ó. Velho do céu. Eu acho que esse galo aqui, ó... Tá sozinho. E o dono esqueceu esse galo aqui. Mano... Geralmente eles deixam. Geralmente eles deixam. Porque isso aí faz segurança. Ele berra. Ele berra. Você também. Sai, hein? Oh! Correu, correu, correu. Correu, correu. É ela. Olha onde, olha onde, olha onde. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Ele saiu da casa. Correu pra cá. Eu não vou lá, mano. Tem um lago ali. Tem um monte de sapo beando ali. Olha lá. Ela tá correndo. Sai fora, miado. Parece que ele tava fazendo amadir para nós cair na isca. Parece que ela tá fugindo da gente. Que cabra é essa? Mas você viu que ela foi ligeira? Vi? Ela foi ligeira. Ela tava fazendo barulho aqui. Ela correu pra cima. Opa. Eu tenho medo aqui, mano. Ela correu pra cima. E nós não viu ela correr pra baixo. A não ser que ela correu pra cima e foi por lá, ó. Mano, mas que cabra é essa? Ela tá possuída. É um bicho possuído, meu pinguim. Sei lá, mano. Mas será que é ela que tá comendo esses bichos? Porque talvez ela tá tentando pegar esse galo aí, ó. Esse galo é muito grande, mas ele tá velho já. Pode ser até vítima. E eu não vou conseguir pegar esse galo aí, não. Olha o tamanho desse galo. O certo não é sair daqui e cair fora, velho. Vem de dia aqui pra ver se não consegue agachar essa cabra. Eu tenho que falar com o dono sobre essa cabra, mano. Ele não falou que tem cabra pra mim. Eu não sei se essa cabra é estimação. Estimação? Você é louco, rapaz. Que estimação? É, pode ser estimação? Estimação só do bicho, fô, né? Também, mas... Não, ela só encarou, mas ela não atacou a gente. Talvez a gente tá confundindo essa cabra com a criatura que tá matando esses animais. Ou pode ser a cabra também. Ai, mano. Não sei, mano. Não sei se pode ser a cabra mesmo. Porque tá muito esquisito. Vou botar ele embaixo ali, ó. Correu ali, ó. Bata essa cabra no tiro aí, mano. Aí o cara vai falar um monte. Correu aqui, gringo. Gringo, não. O macho aqui é um rio. Olha aqui. Não dá nem pra ver. Tem sapo aqui, ó. Correu pra cá, né? Correu na direção da casa ali, ó. Cê é doido, mano. Cê é doido. Ai, que susto. Ela tá lá pra cima da casa. Mas, caraca. Ela tá rodeando a gente. Mas por que esse acabo tá fazendo isso? Falei. Cê acredita sobre esse negócio aí? Acredito. Eu já acreditei o dia que cê filmou lá. Cê é doido. Mas cê vê no real, cê vê no pessoalmente, é outra coisa. É feio pra caralho. Dá medo. Fala do sério. Dá medo. Nunca vi isso acontecer. Mas nunca vi cabra chupar sangue. Será que cabra chupar sangue? Mano. Ó. Ó, tá por aqui, ó. Ó, tá por aqui, ó. Ó, eu vou na frente. Vamos na cautela. Vamos lá. Aqui. Ó. Vai berrando. Berrando aqui, ó. Ó. Tá perigo. Você berra do dedo, dá medo, mano. O clima tá tão pesado aqui que ia ter minha bateria. Já foi, ó. Acabou a bateria? Tava cheio, tava cheio. Aqui, ó. Tá cheio. Acabou minha bateria. Linguinho, pelo amor de Deus, Linguinho. Vai ter que sair aqui, mano. Acabou minha bateria. Vamos na frente, então. Vamos lá. O carro tem bateria. Vai ter um carro. Vai na frente, então. Aí. O que é isso? Você ouviu? Eu ouvi. Pera aí. Mas parou o barulho, mano. Ó o buracão aqui. Passa o lampião aí, ó. Joga o lampião. Pera aí. Não vem. Pera aí. É o vizinho, tem um vizinho aqui, ó. Ela acendeira a luz. É um pião, é um pião. É um pião, é um pião. Caramba, e um pão. Passou ali, ó. Focar ali, ó. Mas parou o barulho, mano Peraí, deixa eu ver um negócio aqui Não, não tem nada aqui não, mano Ela correu pra cá, mas o barulho veio daqui de cima O que é que tem esse barulho, um buracão aqui Se fosse fossa, se fosse fossa, já tinha feito aqui Peraí, então, peraí Ah, mano, achei aqui, ó Ele subiu aqui Ele subiu aqui, ó Meu Deus do céu Ele passou pelo buraco aqui, ó Olha lá a pegada Olha lá, passou pra cá, ó Até a casa ligaram a luz lá A casa ligou a luz lá, ó Apagou Eles devem ter se escondido Acho que eles viram, acho que eles viram a cabeça e se escondiram Se ligou a luz Ai, ela tá aqui Mano, ela tá aqui Ela tá aqui perto da gente Vamos lá Vamos, vamos, vamos Ela tá aqui perto da gente Caraca, olha lá Não, olha ali, mano, que era Vou jogar pedra nela Mãe, ela tá observando A gente, velho Ué, o Duvice vai lá perto Eu? Vai lá perto Por que eu? Pra ver o que ela vai fazer Pra ver se ela é do bem ou do mal, mano Tenta chamar ela assim pra prender ela em algum lugar Cuidado E ela não tá com cara de bons amigos, não Cuidado, El Tenta relar nela Ela tá observando o seu, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano do céu, velho Ela pulou Segura a porta Eita porra Eita porra Mano, segura, velho Segura Ela tá arrastando, ela tá dando cabeçada na porta comigo Ela tá dando cabeçada na porta Mano, elas mataram Ela tá dando cabeçada na porta, velho É a cabra, velho É a cabra Olha o perrado dela Meu Deus do céu Mano, ó Eita porra, velho Mano, ó Dá tempo de não soltar e correr Que você não tempo dela Calma Eita Caralho Calma, filha Ai, meu Deus do céu Segura, segura Mano, põe uma peão no chão, velho Põe uma peão no chão Segura aqui Ela saiu, ela saiu Põe uma peão no chão, põe uma peão no chão Vai rápido Puta Ela quer entrar Ela tá dando cabeçada na porta, velho Ela tá dando cabeçada na porta, velho Ela tá dando cabeçada na porta Ela quer entrar do que é jeito, mano Ai, caralho Nossa, mano, que força Ela tá fazendo mais força ainda Segura, velho Mano, como ela não vai pro carro Tem que ir pro carro Pra escapada dela Ai, cara Opa Eita porra Caralho Ela tá dando a porta, velho Calma Mano Pô, ela tá arrastando o pé no chão Pegando pulso Mano, deixa esconder Ó Quando ela bate, quando ela bate Vai, vai Eita Ela correu pra fora, eu acho Tem um pau aqui Um ferro aqui Pego no pião, não vou cair fora daqui Tá lá fora Pega um pau aí Pega um pau, alguma coisa, sei lá O que eu seguro no pião? Deixa eu pegar um pau Ela tá na casa de madeira Eu vou pegar o pau aqui Tem pau da casa Olha o berrado Olha o berrado dela, mano Se ela vir aqui, eu vou lascar o pau nela Será que essa cabra não tá com uma doença, não? Fecha a porta Fecha a porta Pegar a pedaginha pelas costas Fecha tudo Ah, tá bom assim Vamos pro carro, vamos sair daqui Ela tá lá fora, mano Ela passou, ela passou lá Ela passou lá Eu vi, eu vi Caraca Uel do céu, tá ficando em pé Uel Ela ficou em pé lá Ela ficou em pé Ela ficou em pé Ela ficou em pé Você é louco, caraca, mano Eu vi, eu vi Mano, o que que é isso aí? É um bode demoníaco? É uma cabra violenta? É cabrioga? É chubacabra? O que que é isso, mano? Mano, é isso aí? Eu tô possuído, Bilhinho Esse bicho tá possuído Vamos ficar quietinho Certeza que ela tá chamando a atenção Ei, o barulho tá lá fora E nunca dá pra sair, não, viado Ó, você tá ao vivo Ei, pega aí Eu tô Você tá ao vivo Parece o voz do gringo Não parece O que que faz do gringo? Tá sonhando, rapaz? Tá lá fora Perto do meu carro, ele, ó Mas tá fazendo barulho lá fora Tá vendo? Pera aí Ah, tá bem ali Eu vou, eu, eu Ela tá então Ah, cara, ele em casa de novo Com certeza Não, não, não Vamos fazer barulho, não Vamos sair daqui Olha Olha Abre Aí Aí Fiquei silêncio Tá em volta da casa Ela não quer deixar a gente sair vivo daqui Ela tá ali, ó Ela não abriu a porta Acho que ela quer entrar Mano, que bicho bizarro é esse, binguinho Olha isso Calma 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 Apaga, 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 apaga Liga o lampião, liga o lampião Pode ligar o lampião Sai, bicho feio Vai pra lá Coisa feia, mano Querido Vai pra lá, rapaz Nossa, parece coisa ruim, mano Parece aquele negócio lá, rapaz Sai Vai, fomeu Vai, fomeu Vai, fomeu Vai, fomeu Vai, fomeu Vai, fomeu Tá batendo a cabeça Tá batendo a cabeça Tá batendo a cabeça, mano Tô segurando Tô segurando o pé aqui Segura Segura Deixa ela cansar Ele vai cansar Tá saindo, tá saindo Ele tá saindo Não abre, não abre não, tu doido? Não, não vou abrir não Deixa eu ver, deixa eu ver Ó Begou pra cá Ah, pegou Ele pegou, mano E foi pelo fundo Ele foi Ele correu pro fundo, mano Olha lá Ah, berrando pro fundo Ele vai entrar pra... A porta tá aberta lá? Tá fechada Tá fechada, então vamos sair E foi pra lá Vamos pro carro Pega o pau O pau no ch... Cadê o pau? Uéu Vamos cair fora daqui Vamos cair fora daqui Vai, meu Meu Deus do céu, véi Entra, entra, entra Entra rápido Entra rápido Tá ouvindo lá, ó Vamos cair fora daqui, véi Mano, vamos descobrir a solução Pra tirar esse bicho daqui Ó, eu acho que essa... Essa cabra aí Tá possuída Só pode Tá vendo alguma coisa? Eita Botou atrás do carro? Será que você atropelou ela? Da porra, mano Ela tá batendo... Tá batendo no carro, véi Ela tá dando uma cabeçada Na traseira do carro, pinguim Vou atropelar Vou dar ré Vou dar ré Ó lá Ó lá Passou por cima de alguma coisa Gostaram do vídeo, pessoal? Se vocês acabaram de assistir Então não esquece Se esquece Deixa seu like Se inscreve no canal Tá aqui embaixo Nesse vermelhinho E o importante Clica aqui em cima É o meu Instagram Passa minhas vidas sociais Quer saber mais sobre mim? Então acompanha eu Na vídeos sociais Meus Taragã E eu espero vocês No próximo vídeo Tamo junto E fui!